Olá, eu sou o professor Sérgio. Queremos aqui levar, de forma gratuita, aulas de qualidade para a comunidade em geral e para os candidatos ao Enem em particular. Nosso trabalho é suportado pela audiência de pessoas como você. Se gostar da aula e desejar, adicione seu nome ao canal e deixe um like. Obrigado e boa aula! A aula de hoje será sobre Grandezas Físicas e Unidades de Medida. Sempre populares, corridas de automóveis são sempre foco da atenção no imenso público, apaixonados por Fórmula 1, Fórmula Indy e assim por diante. Junto com as emoções, manobras e disputas, temos uma série de informações técnicas, distância percorrida, velocidade, aceleração, pressão dos pneus e assim por diante. Essas informações são dadas em quilômetros, por hora, segundo, etc. Mas de onde afinal vieram essas unidades de medida, que usamos intensamente não apenas em corridas de automóveis, mas no nosso dia a dia? Até 1788 não havia unificação de unidades, e cada país tinha suas unidades medidas, muitas vezes baseadas no cumprimento de parte do corpo soberano, como o pé, o braço, a palma da mão, polegada. Morrendo o rei, as unidades seriam trocadas pelas novas medidas do novo rei. Pode-se imaginar a confusão ao se mudar de um rei baixinho para um rei alto, um rei alto para um rei baixinho e assim por diante. Com a Revolução Francesa, em 1789, e a queda do regime absolutista, surgiu a ideia de um sistema unificado e as vantagens que ele traria para a sociedade. Os líderes revolucionários decidiram implantar um sistema totalmente novo, que ficou conhecido como sistema métrico. O encargo da criação do novo sistema de unidades foi passado, então, para a Academia Francesa de Ciências. Em 1799, foi depositado nos arquivos da República Francesa em Paris dois padrões de medida compostos de uma liga de platina irídio. Um é o metro e o outro é o quilograma, tal como conhecemos hoje. Grandezas físicas são, por definição, medidas mensuráveis, ou seja, que podem ser medidas representadas e calculadas. Por definição também, quaisquer medidas de uma determinada grandeza física deve sempre vir acompanhadas de sua unidade, como metro, quilograma, etc. Assim, podemos entender o comprimento, o tempo e a temperatura como grandezas básicas, enquanto preços ou objetos por si só não são. A água não é uma grandeza física. Entretanto, suas propriedades, tais como temperatura de ebulição, densidade, etc., que podem ser medidas, essas são grandezas físicas. Bom, e aqui temos o senhor Eduardo, que vai nos falar sobre o uso das unidades métricas no dia a dia. Oi, Eduardo, tudo bem? Boa tarde. Utilizamos o metro para medir os produtos que são utilizados com essa escala. Aqui já temos três metros. Quero deixar bem claro que grandeza física é diferente de unidade física. Velocidade é grandeza física e quilômetro por hora é a unidade dessa grandeza física. A representação de determinadas grandezas físicas necessita de informações extras, além do valor numérico ou módulo e da unidade de medida. Essas informações extras são as direções e sentidos que determinam a orientação da grandeza. As grandezas que não têm necessidade de direções e sentidos são denominadas grandezas escalares, enquanto que as que necessitam são chamadas de grandezas vetoriais. Assim, o tempo, a densidade e a temperatura são grandezas escalares, enquanto força, velocidade e aceleração são grandezas vetoriais. A medida de uma determinada grandeza física é feita comparando a medida com o padrão, aceito por todos ou quase todos de uma dada comunidade. Um conjunto integrado de unidades de medida dá origem a um sistema de medida, tal como o sistema métrico, que é baseado primariamente no metro, no quilograma e no segundo. Com o passar do tempo, se sentiu a necessidade de um sistema padrão de unidades que tivesse maior precisão nas medidas. Finalmente, em 1960, foi criado o Sistema Internacional de Unidades, ou SI. Hoje, o SI é o sistema de unidades utilizado no mundo todo, com exceção dos Estados Unidos, Libéria e Mianmar. As grandezas básicas são, em um sistema de unidades, aquelas com as quais é possível definir todas as outras grandezas desse sistema. Historicamente, o comprimento, a massa e o tempo têm sido as grandezas básicas primárias, particularmente por ter sido a mecânica a primeira área da física a se desenvolver. O Sistema Internacional, o SI, incorporou mais quatro grandezas básicas, intensidade de corrente elétrica, intensidade luminosa, temperatura termodinâmica e quantidade de matéria. Assim, além do metro, do quilograma e do segundo, temos hoje também como unidades básicas o ampere, o grau Kelvin, o mol e a candela. Todas as demais unidades físicas são derivadas destas sete unidades. A partir das grandezas básicas, podemos definir as grandezas derivadas. A melhor definição é que estas grandezas são calculadas como produto ou divisão entre as sete grandezas fundamentais do SI, elevadas a diferentes potências. Assim, a velocidade é a grandeza física calculada pela razão ou divisão da distância percorrida pelo tempo gasto para percorrer essa distância, sendo-se unidade dada em unidades de distância por unidades de tempo. No Sistema Internacional, a velocidade é dada por metros por segundo. Desta forma, muitas outras grandezas e unidades são definidas. A unidade de força é dada pelo Newton, que é definido por quilograma multiplicado por metro e dividido por segundo ao quadrado. A pressão é a razão entre a força e a área, sendo-se unidade o Pascal, que corresponde a Newton dividido por metro ao quadrado. A energia é o produto da força pela distância, dada pelo joule, que é o produto do Newton pelo metro. Já a potência é a energia dividida pelo tempo. No Sistema Internacional, a unidade de potência é o watt, que é o joule dividido pelo segundo. Estes são apenas alguns exemplos de unidades derivadas. Em 2019, na Conferência Geral de Pesos e Medidas, foram definidas e sedimentadas algumas mudanças nas definições das grandezas fundamentais, de forma a evitar alguns problemas que eram preocupação da comunidade científica no mundo todo. Um destes problemas era o metro, representado como uma barra de platina irídio encontrada no Escritório Internacional de Pesos e Medidas. Estaria esta barra sujeita a variações por corrosão, decomposição ou mesmo variações por dilatação térmica, além da possibilidade de roubo. Igualmente, foi feita uma estimativa que o cilindro de platina irídio, que representa 1 kg, teria perdido 50 microgramas em 100 anos. Resolveu-se adotar a velocidade da luz como padrão, sendo o metro definido como a distância percorrida pela luz em intervalo de tempo de 1 segundo, dividido por cerca de 300 milhões, mais exatamente 299.792.258. O segundo ficou definido como 9 bilhões, um pouco mais, de vibrações da radiação emitida pela transição eletrônica entre os níveis do estado fundamental do átomo de Césio-133. Desta forma, tanto o metro como o segundo podem ser reproduzidos em qualquer parte do mundo usando equipamentos adequados, sem necessidade de usar padrões físicos ou medidas astronômicas. As demais unidades fundamentais também têm definições semelhantes, e assim, por consequência, as unidades derivadas. As grandezas físicas podem ser analisadas através da chamada análise dimensional, onde as unidades básicas são expressas para se determinar a posição delas nas equações algébricas, e desta forma determinar a homogeneidade e coerência destas expressões matemáticas. Assim, tempo é expresso por T, T maiúsculo, comprimento por L maiúsculo e massa por M maiúsculo. Substituindo essa simbologia nas expressões matemáticas, chegamos à dimensionalidade das equações, e desta forma podemos analisar passo a passo se a nossa solução é coerente. A grandeza da velocidade é expressa dimensionalmente pela divisão de L por T. Assim, dividindo a equação dimensional da velocidade por T, chegamos a L dividido por T ao quadrado, que é a dimensionalidade da aceleração, e assim por diante. Estudamos nesta aula as grandezas físicas e suas unidades. Este estudo é importantíssimo para uma compreensão melhor das ciências exatas. Também, a tecnologia da nossa moderna sociedade é baseada nestes conceitos fundamentais. Esperamos que vocês tenham gostado da aula, e aguardamos vocês novamente nas próximas aulas no nosso canal. Eu sou o professor Sérgio. Até lá! Venha nos visitar em Bagé, na Rua Marechal Ruelo 878, ao lado do Nome do Brasil. Ficou preto? Ficou. Ficou.